Olá a todos, estou aqui para fazer parte de um projeto que é Noite Feliz e todos nós vamos fazer uma receita maravilhosa aqui para o Natal para as festas que estão a se aproximar ao final do ano e então a receita que eu vou fazer vai ser camarões com molho de moscatel e quero que você me acompanhe aqui nesta receita maravilhosa e vamos lá passo a passo, pode ser? Vamos começar, vou começar a dizer-vos os ingredientes que eu vou necessitar uma cebola, salsa, um quenor, paprika e aqui tenho sal eu gosto de usar assim aqui nestes potinhos porque assim aqui sai muito pouco e tenho aqui os camarões, tá? Então vou começar... Já coloquei o azeite na frigideira ou numa panela, o que vocês quiserem agora vou colocar a cebola e quando a cebola estiver bem douradinha, venho aqui mostrar-vos, tá? A cebola já está meio assim, um bocadinho caramelizada, né? Agora vou começar a meter os camarões e isso está na potência máxima que tem o meu fogão, tá? A minha placa, o que é que isto se chama? E vou colocar os camarões aqui e vou virar até ele ficar assim um bocadinho cor de rosa a cor deles e depois eu venho aqui mostrar-vos o passo e dei os camarões e agora já tem esta corzinha a ser aqui agora é hora de meter um pouco de paprika, né? Muito pouco Coloquei a paprika e agora eu vou colocar o vinho muscatel Gente, agora deixo por 2, 3 minutos e em seguida, quando quase estiver o vinho a desembaporar eu venho aqui mostrar-vos, tá? São 2 minutos O vinho já está quase inapurado é a hora de colocar o Knorr e daqui a 1 minuto e os camarões estão prontos só vou deixar derreter o camarão para o Knorr, desculpe para saber se está bom de sal ou não para ver quanta quantidade de sal eu vou colocar Gente, os camarões já estão quase prontos eu só vou meter mesmo um bocadinho nada de sal só mesmo muito pouco e vou colocar finalmente a salsa e está uma delícia Gente, agora com pão para comer este molhozinho eu comamos sempre com pão e está de comer e chorar por mais, tá? Esta foi a minha receitinha que eu trouxe hoje aqui para o canal para fazer parte desse projetinho Não é Noite Feliz espero que vocês vão lá conferir também o canal de outras meninas ao todo somos 12 meninas por isso são 12 receitinhas que vai estar aqui por baixo no link das informações estão lá o link de todas as meninas peço-vos por favor para lá irem e deixem a vossa opinião e até o próximo vídeo, sim? Muito obrigado e espero que gostem da receita ah, comente aí em baixo sobre...